Abra a Bíblia por favor, Deuteronômio capítulo 22 versículo 8 Deuteronômio capítulo 22 versículo de número 8 para nossa meditação Pastor Moisés, bom revê-lo, Deus abençoe o Senhor Deuteronômio capítulo 22 versículo de número 8 para nossa meditação Aqueles que encontraram por gentileza digam cantando, eu já encontrei Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito Para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém dela ou dali cair Diga após mim, casa, terraço e parapeito Mais uma vez Pode sentar, muito obrigado Eu penso que a referência lida Seja uma referência conhecida daqueles que leem a Bíblia Que conta-nos uma das ou as últimas palavras proferidas por Moisés Moisés nesse período aqui está deixando as suas últimas palavras O povo nesse período está na campina de Moab Próximo a entrada da terra prometida Nesse texto aqui Moisés está deixando para o povo o seu último legado Uma última observação Afim de que o povo entre na terra prometida e viva bem Então, o capítulo de número 22 Tem aqui algumas lições de prática de vida Na verdade, o livro de Deuteronômio é um livro que Moisés está relembrando algumas coisas que já havia falado lá atrás Por quê? Porque nesse período aqui O povo já havia caminhado 39 anos O povo está próximo a terra prometida E nesse texto aqui O povo tinha sido renovado Nesse período aqui Era uma nova geração Então, a primeira geração que ouviu a lei Já estava morta A primeira geração que ouviu as observações para viverem bem Já estava morta Então, nesse texto Moisés vê a preocupação de dar novamente a lei Porque esse povo é um povo renovado Então, Deuteronômio, nada mais, nada menos É do que chamado de a segunda lei Ou a repetição da lei Sabendo Moisés que esse povo que ia herdar a terra Era um povo novo Moisés tem a preocupação de citar o que já havia citado Mas para esse povo era uma novidade Uma certa feita O pastor repetiu a mesma mensagem 27 vezes na mesma igreja 27 vezes ele pregou a mesma mensagem na sua igreja que pastoreava Na última vez que pregou Um obreiro veio até ele e disse Pastor, eu não suporto mais Eu já estou ouvindo essa mensagem por 27 vezes Toda vez que o senhor fala Vai pregar, é a mesma E eu não estou entendendo porque Eu não suporto mais O pastor perguntou Dessas 27 vezes que eu preguei Serviu o que para a sua vida essa mensagem? E você mudou em que na sua vida? Às vezes é necessário Deus repetir alguma coisa que já nos falou Porque o tempo vai passando Parece que alguns vão se esquecendo do que Deus já falou Aí às vezes é necessário Deus repetir Eu já falei isso Não pode isso Ah, mas fulano pode Você não é fulano Você é ciclano Com você é diferente Então às vezes Deus precisa relembrar algumas coisas que ele já nos falou Só para a gente não perder o rumo Só para a gente não perder a rota E esta é a preocupação de Moisés Moisés está preocupado com o rumo do povo Com a rota que o povo tomaria Quando entrasse na terra Porque guarde bem o que eu vou falar Entrar na terra era o apogeu Era o sucesso Era a conquista Era o sonho realizado Era a bênção Moisés está percebendo Que tem gente que quando chega na bênção Esquece alguns princípios Esquece algumas coisas Tem gente que ele vive bem até chegar no milagre Ele fica crente até chegar na bênção Ele fica direitinho até ser exaltado Aí Deus precisa relembrar Não faz isso Não faz aquilo Não serve para você Não encaixa contigo Você é diferente Com você é outra conversa Com você é outra história Alguém está ouvindo a voz de Deus Então ele vai relembrar E dar aqui Se você ler depois em casa Ele vai citar algumas leis Que ele já havia falado lá atrás E o livro de Deuteronômio É dividido em três discursos Três Primeiro Moisés quer lembrar o povo O que Deus fez no Egito O que Deus fez no deserto E o que Deus faria na terra Segunda parte do discurso Moisés está querendo lembrar o povo Vocês demoraram chegar aqui Porque vocês foram desobedientes Está aqui Vocês ficaram andando 39 anos em círculo Porque vocês foram desobedientes Terceira parte do discurso Moisés está falando para o povo Se obedecer Tem bênção Se não obedecer Tem maldição Então o pano de fundo histórico desse livro é este E no versículo que lemos Tem algo muito interessante Moisés fala assim Quando edificares uma casa Nova Quando edificares Uma casa Nova Por que Moisés tem que falar isto para o povo? Porque esse povo Não sabia o que era casa Porque esse povo Morava em tenda Esse povo Viveu em cabana Então casa para o povo é novidade Casa O que é casa? É igual aquele crente que nunca fez algo Quando fez não sabe fazer E se enrola todo É assim Casa Quando vocês fizerem uma casa nova E fizerem um terraço É preciso colocar em um parapeito Por que? Porque a casa é boa Mas se você não fizer um parapeito E se você cair do terraço Você vai colocar a culpa na casa Mas a casa é boa Culpado é você que não fez o parapeito E caiu É igual aquele crente que desvia Quer botar culpa na igreja A igreja é ruim Ruim é tu crente A casa é boa Você que não coloca parapeito Para ficar de pé Aleluia Aí você Gente Quando vocês fizerem uma casa nova Por que? Porque morava em tenda Então casa era novidade Tenda era feita na areia Para enfincar as estacas Casa é na rocha Olha o que Moisés falou Um dia vocês vão parar de viver na areia E vão viver na rocha Aleluia Viver na areia Qualquer coisa afunda Viver na rocha O vento bate E ninguém cai Ô glória Deus Você Ó gente Na casa nova Então guarde bem o que eu vou falar Casa nova É novidade É algo novo E eu vou liberar uma palavra aqui para alguém Chegou o tempo de novidade para a sua vida Ah, vou repetir Para ver se você melhora para me animar Chegou o tempo de novidade Para a sua família Alguém recebe essa palavra? Alguém recebe essa palavra? Aí ele diz assim Gente Quando vocês fizerem uma casa nova E fizerem um terraço Então vamos lá Terraço fica no alto Então presta atenção Olha o que ele diz Tem gente aí que vai ter a casa E vai fazer um terraço E quando se faz um terraço É porque a pessoa quer ficar um pouco mais No alto Olha o que ele falou Gente Embaixo Não precisa de terraço não Mas no alto Tem que ter parapeito Embaixo Não tem necessidade Porque embaixo Até se cair O tombo é menor Embaixo Se cair Se machuca Leve Agora se cair Agora se cair do terraço O tombo faz estrago Se cair do terraço Dá para todo mundo ver Tombou Chegou tão longe Pensei que ia durar Mas não durou Tem alguém torcendo Para que você caia do terraço Mas eu vim como um profeta Liberar uma palavra aqui Para alguém Você não vai cair do terraço Se não for nenhum incômodo Se não lhe causar nenhum Nenhum constrangimento Se não for Se for Não faça Mas se você achar Que não tem nenhum problema Se você quiser também Segura a mão do vizinho aí E diga assim Você não vai cair do terraço Minha mãe cantava um hino assim Pai, segura minha mão Pai, segura minha mão Tenho medo de cair Pai, não deixa não Segura minha mão Agora guarde bem que eu vou falar Dificilmente Satanás Derruba Quem está aí embaixo Irmão, vou falar uma coisa Que não se assuste Não Se tem alguém Sagaz E inteligente Se chama Satanás Você não vê Satanás Derrubando ninguém Que está aí embaixo Não incomoda Mas é só começar a subir Um pouquinho É só ele olhar para você E perceber Isso aí uma hora Chega no terraço É só ele perceber Tem coisa grande Que essa mulher Tem coisa grande Que esse homem Porque quando se faz um terraço Todo mundo Ao olhar para você Tem que olhar para cima Eu vou liberar uma palavra aqui Chegou o tempo De muita gente Olhar para você De cima para baixo Vai chegar o tempo Que quem quiser Te olhar Vai ter que te olhar De baixo para cima Agora guarde bem que eu vou falar aqui Chegar no terraço Não é fácil Chegar no sucesso Não é fácil não É difícil Mas o mais difícil É aqui que está a mensagem É se manter no terraço Chegar é fácil? Não Não é fácil Chegar no terraço É difícil É forte demais Chegar no terraço Não Chegar no sucesso É fácil Ó, vamos na oração Pastor Jorge É a quarta que eu estou lá Né? O da família É, chegar no terraço É fácil não Tem choro Tem lágrima Tem luta Tem dificuldade Quando você vê alguém Que chegou no terraço Na exaltação Lá em cima Não fique pensando Que ele chegou fácil não Foi difícil Não é fácil não Chegar a um patamar elevado Não é fácil É com muita luta Pancada Como diz papai Burduada Eu já não sei o que é isso Burduada Burduada Paulada Pancada Chegar no terraço Não é fácil Mas eu preciso Informar os irmãos Que o mais difícil É se manter No terraço Porque você conhece Ou deve conhecer Eu conheço alguns Que chegaram Mas não conseguiram Se manter no terraço Conheço gente Que chegou no terraço Lá no alto Mas não soube valorizar Estar no alto E eu vou falar Uma coisa aqui Para você Subir Ao terraço O cara vai De escada Aí cansa Aí vai Mas quando desce Desce de elevador Então Deus Vem aqui Nos dá Uma vacina Deus aqui Está nos dando Como é que é Antídoto É isso que eu falei Certo? Uma prevenção Como chegar no terraço E se manter no terraço É isso que eu vim falar Esta noite E já estou Me encaminhando Para o final Nada assim Profundo Nada demais É só isso mesmo E já vou encerrar Eu acho legal O pregador Que tem assim Uma profundidade Eu acho lindo Tem pregador Que é muito profundo Vai lá no fundo No fundo do fundo Eu acho legal Mas passa o tempo Que você pergunta Cadê o cara Está no fundo Porque tem gente Preocupada Com profundidade E evangelho Não é profundidade Evangelho É praticidade Tem gente Que quer chegar Na igreja Quer inventar Quer descobrir Quem inventou A Coca-Cola Ele quer chegar lá E Ah mano Aqui no grego Sabe nem falar português Que quer falar grego Aqui no aramaico No latim Não sei lá o que Os irmãos ficam Ah o que? Aí acaba o culto Os irmãos Tem que ir no pastor Perguntar Pastor Eu não entendi Aquela parte Pergunta o pregador Nem eu entendi Então eu não sou Aquele pregador De uma mensagem Muito profunda Outro pregador Que eu também não sou Eu não sou um pregador Que quebra nada Não vai quebrar nada Hoje Mas acho legal Quem prega E quebra tudo Acho legal Rapaz virou Virou todo Explodiu Acho lindo Nunca explodiu Comigo Mas uma coisa Eu sei Você não vai cair Do terraço Porque Deus tem aqui Algumas lições Para nos mantermos No terraço Moisés falou assim Gente Ao chegarem No terraço Façam um parapeito Quer ver? O senhor O senhor Fica em pé por favor É o senhor mesmo Encosta aí O que que é aquilo ali? Parapeito Agora se não tem Parapeito Fica mais fácil Qual o nome do senhor? Vaneio Pastor Revito Diácono Vaneio Se não tem esse parapeito O Vaneio Poderia estar aí Dali Ou se é aí De camisa amarela E fica em pé Fica em pé Vaneio Senta em mão Finge que vai empurrar O Vaneio Finge Ó Você não tem um parapeito É pra fingir Ele quer empurrar o cara Tem alguma coisa Entre os dois ali Pastor Josué Eles estão resolvendo Alguma parada Porque eu falei Pra fingir Pastor Moisés Ele já empurrou Então Tem alguma Não Continue em pé Continue em pé Então Finge Finge que vai empurrar O Raul Baneio Finge Ó Isso Se não tem um parapeito Ele cai Porque quando você chegar Lá no terraço Tem muita gente Que quer fazer de tudo Pra te derrubar Ele quer te empurrar De qualquer jeito Ele quer Ele quer empurrar E fingir que encostou Não rapaz Eu só encostei Sem querer Mas sem querer Já matou Muito obrigado Aí Moisés falou Gente Faz um parapeito Agora eu quero falar Aqui Alguns tipos De parapeitos Que nós precisamos Ter Para nos Mantermos No terraço Se você quiser Anotar Anote aí Primeiro Parapeito Que você Precisa ter Para se manter No terraço Tenha o parapeito Da humildade A Bíblia diz Que a soberba Precede a queda Deus da graça Aos humildes Mas abate Os soberbos A Bíblia fala Que Deus Resiste O soberbo Sabe o que significa Resistir? Resistir Significa Pôr o pé Na porta Deus fala Eu resisto O soberbo É Deus dizendo Eu coloquei O meu pé Na porta Do soberbo Não entra mais Primeiro parapeito Parapeito Da humildade Tem gente Que era humilde Até subir Subiu Perdeu a humildade Então a mesma Humildade Que está te ajudando A subir Continue com ela Para se manter Lá em cima Alguém pode Levantar a mão E dar glória a Deus Agora tem gente Que fala assim Não pastor Maurinho Fulano perdeu A humildade Porque ficou grande Ninguém Perde O que nunca teve Ninguém perde O que nunca teve Quando alguém Chega no terraço E manifesta Soberba Ele já tinha Soberba Só não tinha Potencial Para mostrar O que estava Dentro dele É por isso Que tem gente Que não pode subir Um pouquinho De patamar Ele revela O que já estava Escondido nele Mas eu tenho Uma palavra De Deus Para alguém aqui Aleluia Por mais que Deus te exalte Por mais que Deus te eleve A honra é dele A glória é dele O poder é dele Você pode levantar As duas mãos Para adorar ao Senhor Quando você começar a pensar que é muita coisa Desce Quando alguém Dizer para você Rapaz Tu está demais Você desce Quando você achar Que faz E faz bem feito Diga É ele É o nome dele É o poder dele Um dia Um dia Um dia Pastor divino Jeová falou assim Moisés Você vai lá no Egito Libertar meu povo Aí Moisés falou assim Para Deus Quem sou eu Para ir libertar O seu povo Quando ele disse Quem sou eu Jeová devolveu a pergunta Com outra pergunta Quem é você Quem é você Quem Quem é você Moisés Está preocupado Quem é você E quem Quem disse Que é você Não é você Sou eu Quem está preocupado De ir lá Ir no Egito Quem sou eu Para ir lá Dando um monte de Coitadinho Quem sou eu Eu não sou ninguém A Jeová E quem é você Você só vai ser Porque eu vou fazer Você ser Irmão Quer ouvir uma verdade Você não é nada Se Jeová Não for Com você Então segura a mão Do vizinho aí Segura aí Segura aí E diga Diga para ele Com respeito E com carinho Não é você É ele Uma certa feita Eu estava num congresso Lá em Palmas No Tocantins Um congresso Muito grande Jesus batizou Ou melhor Jesus batizou Antes de eu orar Para batizar Preguei a primeira noite Fui para a mesa Do material Cheguei no material Veio uma senhora De uns setenta e poucos anos Falar comigo Falou Pastor Maurinho Pai senhor Pai senhor Minha irmã Uma senhora Uma idosa Pois não minha irmã Ela falou O senhor não vai orar Para batizar não Com o Espírito Santo Porque em congresso De jovens Geralmente Eu faço isso Quando sinto A orientação de Deus Falei Minha irmã Eu acho que vou amanhã Por que? Olha o que ela disse Não porque esse meu neto aqui Ele faltou O último congresso Que o senhor pregou Lá em Paraíso Tocantins E os primos dele Todos foram batizados Só ele que não foi Porque no dia que o senhor orou Ele faltou E os primos Ficam rindo dele Caçoando Falando Falta culto Não recebe batismo Ele está muito triste E eu vim para cá Pastor Torcendo para o senhor orar Para Jesus batizá-lo Eu falei assim Minha irmã Amanhã Amanhã Jesus vai sapecar Esse menino Ela falou Vai, vai Amanhã Esse menino Vai pegar fogo Jesus vai batizar Esse moleque Amanhã Irmão Eu fui pregar Estou pregando Estou pregando Estou pregando Estou falando Ministrando Daqui a pouco O Espírito de Deus Falou com o meu Espírito Fecha a Bíblia Vamos orar para batizar Eu comecei a orar E Jesus começou a batizar Naquela noite Jesus batizou Mais de 120 Jovens Conchidos Acabou o culto Eu fui para a mesa Do material Estou lá Atendendo o povo Aí vem a senhora Com o netinho E o menino Vinha pulando E o menino Vinha pulando Tem gente que reclama Pastor Mas quando era humildezinho Também pulava Tem gente que reclama Mas quando era simples Vinha rodava Pulava E dava golpe Com o guifu Tem gente que agora Reclama Mas você foi desse fogo Também Aí vem a senhora O menino rodando Mas eu fiquei chateado Porque ia atrapalhar A minha venda Eu falei Ah meu pai Isso não é hora de retetê Oh Jesus Leve isso Eu falei Vai bagunçar a mesa toda Leve esse menino para lá E vem irmão Menino Aí eu falei Para o diácono Serra Eu falei Deus faz um favor Pega esse menino Leva para lá Bem longe daqui Vai me atrapalhar Vamos no diácono Pois a mão do menino Pai Pegou também Eita Jesus Pegou Porque isso pega Isso pega 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 Isso pega 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 Demais Que jovem Eu era mais novo ainda Eu tenho 39 anos Mas eu tinha lá uns 20 e poucos anos Era novinho Bem magrinho Menino novo Cheio de unção Você vai longe Ninguém te para Quando ela falou Ninguém te para Eu parei E empinei o pescoço Aquele Aquele Ninguém te para E empinei o Aí ela Mas tem um porém Falei Qual porém Irmão Não é você É ele Eu murchei Eu murchei Fiquei quietinho Falei É isso mesmo Glória a Deus Para Parapeito da humildade Não sou eu É ele Peguei a congregação Tinha Nove membros Está com 150 Mas não sou eu É ele Cheguei na congregação Não tinha nem um ventilador Agora tem ar condicionado Mas não sou eu É ele Meu casamento Está de pé até hoje Mas não é porque Eu sou bom É ele Que sustenta A minha família Levanta as duas mãos As duas Eu vou dar um minuto Para quem veio Reconhecer Não é você Não sou eu É ele Adore 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 Ele É o nome dele É por ele Se ele não fizer Ninguém faz Se ele não agir Ninguém age Se ele não abrir Ninguém abre Ele tem Ele faz Ele é Aleluia Eu não tenho Eu não tenho Mas ele tem Eu não sou Mas ele é Eu não posso Mas ele pode Eu não faço Mas ele faz E se ele tem Se ele pode Se ele faz E se ele é Tudo nós podemos Por quê Aleluia 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t É gratidão A gratidão é coisa de gente nobre Gratidão é coisa rara de se achar A gratidão é coisa de gente nobre Foi isso que Moisés falou para o povo O povo saiu do Egito Deus manda de noite coluna de fogo Aquece o povo Deus manda de dia uma nuvem para cobrir o sol Deus manda água da rocha O povo tem fome Deus sopra e manda as cordonizes O povo enjoou de cordonizes Deus manda maná Todo dia de manhã tinha maná Maná significa no original O que é isso? Todo dia de manhã tinha o que é isso para o povo Vai comer o que hoje? Que isso? Vai comer o que amanhã? Que isso? Guarda que isso para outro dia Não se guardar estraga Amanhã tem que isso novo Esse ano ainda vai ser tanta vitória Que você vai dizer que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Mas foi só a coisa apertar um pouquinho Que o povo começou a murmurar Começou a murmurar Ai Moisés Vocês são ingratos demais Vocês se esquecem do que Deus já fez Segura a mão aí do amigo, da amiga Segura a mão, por favor Diga sim Diga para ele Diga para ela Gratidão Atrai Bençãos maiores Terceiro parapeito Parapeito da humildade Parapeito da gratidão Terceiro parapeito para nos manter lá em cima No terraço Parapeito da adoração Não sei se você já percebeu Que tem gente com o passar do tempo Não todos Alguns com o passar do tempo Que as coisas vão melhorando A sua adoração vai diminuindo Já percebeu isso? Estou pregando aqui tem 40 minutos Tem gente que ainda não deu um glória Não deu um aleluia ainda Mas quando estava lá embaixo Oh meu irmão Chorava Dava glória Dava aleluia Mas parece que ele vai melhorando Vai ficando mais intelectual Vai estudando muito Aí ele vai ficando muito observador Deixa eu ver Deixa eu ver como é que está a humilhia dele A homilética Não A exegésia dele é minha fraca A hermenêutica mais ou menos A homilética nem se fala Olha lá como é que ele prega Mas antigamente Ele não queria saber Se estava pregando no salmo 23 Ou no apocalipse Ele já entrava dizendo Hoje eu vou adorar com força Colega meu conta um testemunho Verídico Amigo meu Pastor André Bruno Pregador Roda minha igreja Ele conta um testemunho Que em uma certa igreja O pastor disse assim Na escola dominical Hoje a noite vai pregar Presbítero fulano Era um jovem pregador Hoje vem, vem Porque hoje tem Tem algo forte Pode vir Aí acabou A escola dominical Um presbítero entrou no carro E falou para a esposa Hoje eu não vou no culto A mulher Por que homem? Hoje é aquele menino Ela qual? Aquele que manda levantar a mão Que manda pegar na mão Eu não guardo esse negócio não E pega na mão Eu não vou hoje não Aí a mulher Rapaz Deixa de ser complicado O que é que tem Levantar a mão Pegar na mão de um colega Liberar uma palavra Profética E receber uma palavra Você no mundão Levantava a mão Para dançar pagode Forró Chegava bêbado em casa E agora está cheio de etiqueta Cheio de ética Besta rapaz Aí ele falou Mas eu não vou não Aí a mulher falou Você vai sim E a mulher ficou o dia todo E quem é casado Sabe quando a mulher cisma Eu sou casado Há dezenove anos Dezenove anos Que eu sou casado Tem dia que eu amanheço Com vontade de matar Aquela mulher Aí quando dá meio dia Vontade passou Ninguém matou ninguém Há dezenove anos Nessa peleja Graças a Deus Minha esposa é psicóloga Crente Mulher de Deus Sou pai de dois meninos São crianças ainda Um tem quinze E um tem dezessete E a mulher falou Vai você vai 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 Quando deu seis e pouca Ele tomou um banho Ele falou Tem que ir Entrou no carro e foi O culto está rolando De andamento Daqui a pouco O pastor falou Vamos ouvir o pregador O menino pegou o microfone Marco Johnny A primeira coisa Que o menino falou Quem veio adorar a Deus Levanta a mão Para dar glória O presbítero De cima do púlpito Olhou e fez assim Para a mulher dele Eu falei Já começou A mulher olhou Para o presbítero E falou Cala a boca Treva Adora a Deus Tribulação Da minha alma Liga no trono Homem E o menino está pregando E o cara fechou Cruzou a perna fechada E ficou parado E o culto de andamento O menino pregando Deus bradando Palavra, fogo, unção Mistério E ele aqui Acaba o culto Eles entram no carro E o presbítero vai reclamando Não venho mais Quando esse menino for pregar Menino chato Levanta a mão Pega na mão Eu gosto de adorar por dentro Eu adoro quieto E não sei o que A mulher Rapaz Tu é muito complicado Eu acho que eu casei contigo Bêbada Nem é possível Rapaz Mas tu é muito chato Deus usou o menino Foi forte a palavra Você não pegou nada Só ficou murmurando O culto todo E tal Quando eles param no portão E vão sair do carro Para um carro atrás Do carro deles Descem dois ladrões O cara já veio com a arma na mão E disse Desce do carro Quando eles desceram O ladrão virou Para o presbítero E falou Levanta a mão Levanta a mão A irmãzinha foi levantar O ladrão A senhora pode baixar Mas ele levanta Irmãzinha abre o portão A irmã abriu Vamos entrar E ele com a mão levantada Quando ele ameaçava você É baixar ou te dar um tiro Baixar a mão ou te dar um tiro E eles foram pegando O que dava para pegar A irmãzinha quieta E o cara De olho nele Levanta a mão A irmã ligou no céu E falou Só pode ser Jeová Ficou do lado do marido E começou a falar Baixinho Baixinho Arrocha ele Jeová Arrocha ele Jeová Pega de jeito ele Faz adorador Nem que seja na marra Levanta a mão Levanta o tiro Levanta a mão Depois que deu para pegar O que pegou O ladrão falou assim Vou embora Mas se eu sonhar Que você abaixou a mão Eu dou um tiro aqui para dentro E foi embora E o permito ficou Vai levantar a mão Ou não vai? Só quem veio adorar a ele aqui Levanta a mão para adorar Adore Adore Eu vou deixar você adorar Adora aí Adorador A porta está fechada Adora Está doente Adora Está sendo caluniado Adora Quem tem glória Manda glória Então para de murmurar Para de criticar tudo Para e adora Fique em pé Diga a elas Ninguém vai te derrubar Do terraço Abraça aí Abraça aí Abraça aí Oh pastores Ninguém vai nos derrubar Pastores queridos Oh homem de Deus Oh pastores queridos Ninguém vai nos derrubar Ninguém vai nos derrubar Do terraço Obreiros Irmãs Cantores Pregadores Ninguém vai nos derrubar O Labaramanaga Xanderente O Labaramanaga Delegação O Labaramanaga Delega O Labaraga Oração Segura a mão Da pessoa Que está ao lado Fecha o corredor Por favor Fecha o corredor Por favor Vou fazer uma oração Se você puder Se os pastores Também quiserem Cada um pegar na mão De um companheiro De um pastor amigo Segura na mão Aí por favor Se assim Quiserem fazer Quarto parapeito Que nos mantém No terraço Parapeito Da humildade Parapeito Da gratidão Parapeito Da adoração Quarto parapeito Parapeito Da unção A exaltação De Deus Não pode Te esfriar A exaltação De Deus Não pode Arrancar Sua oração A exaltação De Deus Não pode Arrancar O teu jejum É aí que você Tem que jejuar Mais Ora mais Porque Posição De conforto Faz muita gente Relaxar E cair Do terraço É lá em cima Que você Ora mais É um são É um são De Deus Que nos mantém Lá em cima É um são De Deus Que nos mantém No alto Você vai orar Pela pessoa Que está do seu lado Pedindo a Deus Um são Graça e poder Sobre ele Depois eu vou orar Ora aí Vai ora aí Ora aí Ora aí Ora pelo amigo Ora pela amiga Peça para Deus Enchê-lo Dá um são Do poder Pregador Prega um sermão Simples Mas pregue cheio Dá um são Aleluia Ó cantor Talvez você não é muito afinado Mas canta não é um são Mas canta não é um são de Deus É um são Se não tem um são Se não tem um são Pega Se tem um são Passa Se não tem um são Pega Se tem um são Passa Se não tem um são Pega Se tem um são Passa Se não tem um são Pega 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 Alabaramanangataramanagashondekananaya Pega, pega, pega Aleluia, aleluia, aleluia Transcrição e Legendas Pedro Negri